A história do nosso cara lá do Leandro Ah, não, é, tem uma história É, é, é que, é, tem uma Manda, eu gosto da história Imaginamos Caramba Minha filha da puta Agora fudeu Os caras vão nem matar a volta O resto da vida O máximo que eu tenho de história Assim, de encontrar, conhecer uma menina Que acontece uma situação Que vai pra outro lugar Que assim, eu fui, tava viajando Solteiro, viajando Espírito Santo, uma festinha e tal Pô, tem a ver com a avó já Espírito Eu, eu, recém-terminado O cara recém-terminado tá naquela fase Que tá, né, tá, não sabe Tá com ódio, não sabe mais lidar Como é que faz Como é que não faz A gente chega numa festa, a gente cheguei na festa Pisei, uma menina já olhou pra mim, já deu mole Eu falei, pronto, tô indo embora Tô indo embora Como é que você tá indo embora? E a menina A menina já não tava legal Depois descobri que ela já tinha terminado também Então é dois terminados juntos Puta É menos com menos, não dá mais nesse caso A gente vai embora pro hotel Longe assim, hotelzinho Você nem bem chegou, já vazou Eu pinguei, foi assim, ó Tipo, errado Errado, errado, chega com os amigos na festa É, com os amigos Não escolheu melhor Não olhei nenhuma outra opção Essa menina tava muito Ela tava muito disponível assim Fui, caralho É nóis Recém-terminado, o cara tá carente Também não tá bem resolvido O cara vai, não, não É isso aí Fui, fomos embora Sem conhecer, sem conversar No caminho já noto que ela Ela talvez tinha fumado a mesma maconha Ah, certeza Provavelmente Do Marco É, provavelmente Acho que a história bate aí também Porque papo meio estranho Essa coisa de terminei faz pouco tempo Começa a falar do ex Não sei o que Eita porra Eu falei, ó Tá tudo bem, tamo aí também Também terminei Ok, chega no hotel Na entrada, já na recepção Que tem que Eu tava hospedado Ela não Tinha que dar um nome Ela não queria falar Nem nome, nem endereço E o cara da recepção E o cara da recepção E brinca Não vou falar Inventava nome E o cara da recepção Meio sério Fala, não sei o que Passou o que passou Entrou Aí acontece a situação Que não é tão agradável Começa o rali-rola Aquela braça E o que Dor de barriga Porra Vambora Não tava preparado Rabinho, né, meu? É Dor de barriga E dor de barriga Você tá na situação Que você não conhece a pessoa Pra você falar Dá cinco minutinhos ali Que eu vou Que eu não sei Que eu vou Entro no banheiro Ela fica Aí tô lá Fazendo o que tem que fazer De repente Isso era hotel ou motel? Hotel, hotel Hotel que eu tava hospedado Quebra de motel Uma bosta Mas era um quartinho pequenininho Quartinho pequenininho É, quartinho pequenininho O hotel chique Beira da praia Bonitão e tal E aí Consegui entrar no banheiro Consegui desvencilhar Aí daqui a pouco eu ouço Opa, já tô saindo Já tô saindo O segundo O que você tá fazendo? Tô 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 no banheiro aqui Calma, calma que eu já tô Eu quero entrar Falo Calma, calma que eu já tô indo Não sei o que Terminei Calma, vai piorar Termino Não tem como Dou a descarga Vai piorar Abro a porta E ela entra Pum O que você tava fazendo? Falei, pô Tava cagando, né? Cadê? O quê? Cadê o quê? A bosta Aí eu falei Dei descarga Eu queria ver Aí eu falo Oi Eu queria ver E essa menina volta pra cama E começa a chorar Não Juro pra você Não Eu queria ver Vocês dois são muito loucos E eu falando assim E volta pra cama e começa a chorar O cara não viu a bosta, velho Que isso, cara Ela queria ver o cocô Não sei o que aconteceu E aí ela volta e começa a chorar E entrar numa de choro E falar do ex E querendo ver a bosta E eu ali assim Meu Deus Esse remédio com álcool É Tomou uma E eu já mandando No final da semana Não aconteceu nada Não conseguiu Não tem condição E mandando mensagem pros amigos Porque ao mesmo tempo Não sabe Você fala Mano, ela come Merda É Uma doideira E aí eu falando assim Cara O que que tá acontecendo Ela graças a Deus conseguiu Chamar o Uber e ir embora Mas uma enrascada E você não voltou pra festa Não, não Isso tudo já tinha durado um tempo Eu perdi a noite Já te dá uma situação de merda Já estraga legal Eu queria ver Mas essa frase Eu contava pros amigos Eu queria ver Ela gritava Eu queria ver Primeiro que eu já ia falar Eu acho Eu não falaria pra ela não O que que você tava fazendo Eu falei assim Pô, mas ela insistiu tanto Carioca Mas o que que você ia fazer No banheiro Tomando banho Você não tava Três horas no banheiro Não, eu podia falar Poxa, eu tava passando Meio mal Mas eu me enganei Não era Não tava com dor de barriga Porra, é que o cheiro mente Você fez o que? O cheiro de merda? Ah, mas é É, você tem Fósforo Fósforo O cara anda com fósforo Fósforo Porra Ninguém anda com fósforo Mas essa frase me pega Eu queria ver Caralho E eu tentava E eu tentava Preocupado com os quartos do lado Caralho, irmão Aí Imagina a situação Você não devia estar entendendo Um caralho Não é por isso que eu odeio ser solteiro É por esse tipo de coisa Eu não tenho que me sujeitar A esse tipo de coisa Mas eu fiquei Oito anos solteiro Nunca acontecia isso comigo Não, nenhuma maluca Nada, todo normal Nenhuma maluca? Nenhuma possível Desse nível? Não, desse nível Desse não me dá Não esquece Desse nível esquece Não, tem as malucas Tem, mas as malucas Que você dorme aí Entendeu? Tá de boa Não, não Dorme aí não é maluca Não queria ver tua bosta Não, dorme aí não é maluca Mas queria ver tua bosta Já aconteceu com você Desse coisa não Não é então Nesse Não, não, não Nesse segmento Maluco e maluca Mais um pouco Nesse segmento Já aconteceu Então, mas eu não vou De baixar os Mas eu não vou entrar em detalhes Não, não Não, não Não, não Por que não? Por que não? É? Hoje eles são os convidados Mas você podia compartilhar Não, o que compartilhar? O seu baixamento de espírito Cara, não dá pra contar Certas coisas na vida É? Ah, poxa, não dá Não dá? Tem muita gente doida Nesse mundo, né? Tem gente doida Tem Tem Já aconteceu comigo Coisas mais Que é de caráter mesmo Que é Rolar um love Noite Tá, vão lá pra casa Vai pra casa Dorme na casa da pessoa Vida de solteiro Tá todo mundo bem Todo mundo no acordo Todo mundo à vontade Acorda de manhã Vou fazer um café Começa a escutar na porta um Eu falo Ó, estão batendo na porta aqui Alguém Ela É meu marido Fala Tu é casada? Aí a frase é Se ele pode Eu também posso Aí eu começo Cara Mas como que o marido sabia Que ela tava lá com você? Cara, eu Já que ela tava Dramontina na hora Eu não sei de nada Eu só sei que Você não pode transar Se ele pode Eu também posso E eu dizia pra ela assim Ó a doideira Coração acelerado Tu sabia que Tremendo Fudido Sabia que Os assassinatos São todos Por questões passionais Esse cara vai entrar E vai matar os dois Não vai ter conversa nenhuma Ele vai dizer E ela assim Cara Caguei Aí já Cadê a bosta? Eu queria ver Caguei Cadê a bosta Cara Eu fui Eu fui na janela Ela falou Quarto andar Tipo, tu não vai pular E eu pensei Cara Ela queria ver E o cara E o cara Smurrando a porta Parou Chega a mensagem Pra ela Tô esperando os dois Aqui embaixo Você tava na tua casa Ou no hotel? Não, eu fui na casa dela Que legal Seguro E aí Sem saber de porra nenhuma Sem saber de nada De coração tranquilo Baixando que eu tava Entrando pela porta da frente Já sei pela porta da frente De repente De repente o cara Ele mandou pra ela Tô esperando os dois Aqui embaixo Eu pego aquele primo Irmão Que é o cara Que vai Te salvar Só falei pra ele Endereço tal Vem me salvar Agora Com teu carro Sem pensar Esse cara apareceu Em menos de cinco minutos Um primo Gigantão e tal Chegou com um pedaço de pau E ficou na porta Assim Um cara grande E o marido Ficou com Era um carro até Sei lá Um carro menorzinho Um cara menorzinho As duas ficaram se olhando E meu primo ficou olhando Assim E eu tipo Que nem um rato Assim na persiana Apavorado O cara Esse cara Vai me matar E não vai ter conversa Ele vai Ó desculpa Eu não sabia Não vai ter essa conversa Esse cara Vai querer me dar um tiro Caralho É tu invadiu o território do maluco Mas sem saber Sim mas ele invadiu O outro Também não quer saber Lazarenta que chamou ele Pra transar E não falou nada Lazarenta ele que vai Na primeiro momento Porra Também Nas vezes foda É a vida solteira Claro Por isso que eu Abandonei essa vida Porque é uma vida de risco Eu amo o pastor Eu abandonei Esta vida Abandonei Não é Porque também tem hora Que tem que parar Também Não tem Tem uma hora Que é bom Se não você fica Aquele tipo Tio cinquentão Na balada Com o peito estufado Dançando Com o iscão na mão É dançando música Dos anos 80 É outra batida Você tá numa outra dança Tá sempre atrasado Tá errado né Aí fica aquelas gatinhas Seu pra todo mundo Ai tio escroto É um pesadelo Do homem solteiro É um pesadelo Virar esse cara É esse cara Que tá ali É caidaço né Caidaço É É Tio cinque Help Música Legenda por Sônia Ruberti